Ai, imagina aí Eu longe do gado e dos meus cavalos Se meu chamego fosse dado pra outro alguém Você vai ver, tudo que falo agora tem sentido Porque deixei de estar bem comigo pra estar contigo Puxa meu vaqueiro! Aê, banda minha boa! Cê dá visto engano! Quem disse que eu não gosto de você? Quem disse que eu vou te fazer sofrer? Quem disse que não faço de tudo pra esparcer? Quem disse que eu faço tudo errado? Quem disse que não gosto da vida de gado? Quem disse isso não sabe nem o que é viver Ai, imagina aí Eu longe do gado e dos meus cavalos Se meu chamego fosse dado pra outro alguém Você vai ver, tudo que falo agora tem sentido Porque deixei de estar bem comigo pra estar contigo Meu bem Ai, imagina aí Eu longe do gado e dos meus cavalos Se meu chamego fosse dado pra outro alguém Você vai ver, tudo que falo agora tem sentido Porque deixei de estar bem comigo pra estar contigo Meu bem Puxa minha banda! Aê, amor! Aê, amor! E ré que estudo gravando tudo Show! Ai, imagina aí Eu longe do gado e dos meus cavalos Se meu chamego fosse dado pra outro alguém Se meu chamego fosse dado pra outro alguém Você vai ver, tudo que falo agora tem sentido Porque deixei de estar bem comigo pra estar contigo Meu bem Ai, imagina aí Eu longe do gado e dos meus cavalos Se meu chamego fosse dado pra outro alguém Você vai ver, tudo que falo agora tem sentido Porque deixei de estar bem comigo pra estar contigo Meu bem Pra estar contigo Meu bem Eu branco E aí É